Sábado e domingo movimentados no Ginásio do SESI com o final do Campeonato Paranaense entre as quatro melhores colocadas na competição. Pato Basquete, Londrina, Ponta Grossa e Thalia Curitiba. Depois de vencer o Thalia Curitiba no sábado, Pato fez a final no domingo com o Ponta Grossa, que tinha vencido Londrina. O Pato confirmou a superioridade aqui no estado. Foi superior ao Ponta Grossa e confirmou o favoritismo e o domínio absoluto do basquete paranaense nas últimas cinco temporadas. Sagrou-se pentacampeão paranaense. Placar final 90, Pato Basquete, 73, Ponta Grossa.